A minha vida aqui em Miami me trouxe muita coisa. Eu me identifiquei muito com os Estados Unidos, muito. Eu sou brasileiríssima, brasileiríssima, mas eu me encontrei nesse país, no sentido de que você trabalha e você vê o resultado, você é incentivado a fazer sucesso. Eu acho que é gostar do que eu faço e me empenhar no que eu faço. Eu faço com o maior carinho, o maior amor, tanto a minha parte profissional quanto a minha parte voluntária. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que eu estou fazendo a diferença e estou fazendo bem feito. Eu acho que se você trabalhar, se você tiver seus valores, se você procurar fazer as coisas corretas, as coisas vêm para você. Eu prendi o caminho das pedras aqui. Por que não ajudar os outros brasileiros que estão chegando aqui a também se adaptar melhor, a usar melhor esse país, a brilhar nesse país? Eu acho que um pouquinho disso eu fisco.